De todo o mundo para este lugar Partimos, voamos, chegamos aqui Com Maria ensaiamos e sim Queremos servir Fazer a vontade do Pai, nosso Pai Chamados a ser com Cristo Jesus Queremos dar, queremos estar Dispostos ao sim, fazer como a Mãe Todos vão ouvir a nossa voz E mantemos os braços à pressa no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de irmãs Tu que andas à procura de ti Parte à descoberta, vem ver o que eu vi Vem conosco, vem olhar para além Daquilo que fazes e que não te deixa sorrir Mãe, minha mãe Não odes para trás, não digas que não Ouve o teu coração E parte sem medo desta missão Todos vão ouvir a nossa voz E mantemos os braços à pressa no ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de irmãs Aplausos 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 Aplausos